A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou tranquilo, gosto de realizar isso e estudo bastante. Estou fazendo o curso de mastoterapia. Hoje que eu tranquei a minha faculdade de fisioterapia, pretendo voltar agora em agosto a estudar. Eu trabalho como cobrador da companhia Carreiros. É um curso complementar para a faculdade que eu vou treinar agora, daqui uns dois anos. A gente vai me ajudar bastante no atendimento dos meus pacientes. Bom, eu quando eu era jovem sofri um acidente, quebrei a perna e fiz seis meses de fisioterapia. E o meu fisioterapeuta me tratou muito bem. Eu gostei da profissão e quero ser fisioterapeuta para todos. O meu projeto é montar uma clínica de fisioterapia daqui uns anos. Com a minha esposa, ela é médica, ela é clínica geral. E aí nós queremos alugar um curso para usar para ela e para mim também na fisioterapia. E aí 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 Amém.